Eu me recordo da última vez Que nos abraçamos e oramos a Deus Incertos do que haveria de vir Limpando as lágrimas para sorrir Longe de casa consigo entender Que nessa distância difícil é esquecer Que mesmo sozinho existe um lar Um pai que espera seu filho voltar Mas Deus, como um pai nos amou Ele vem Longe dos filhos Deus busca entender Porque na distância é fácil esquecer Que mesmo sozinhos existe um lar Um pai que espera seus filhos voltar Eu canto enquanto eu tento esperar Em meio a demora A hora chega É certo, está perto Meu Deus vai voltar É o pai que espera seus filhos no lar Enfim É o pai que espera seus filhos no lar É o pai que espera seus filhos no lar